Fala galera, eu estou aqui no canal desse vídeo e hoje eu tenho novidade para você Eu fui na loja, eu fui na loja e eu fui, eu cliquei aqui ó, na caixa Brawl de graça Mas veio a loja, do nada, ganhei do nada de ontem, ganhei de ontem, vou mostrar Eu ganhei essa loja, uma atriz do Brawl Stars na temporada 9, eu não comprei o passe, eu juro E aí eu ganhei a loja do poder 1 e agora eu vou jogar com a loja A loja é muito forte, mas quebrado, ela foi nervada infelizmente né Agora, eu nunca joguei a loja, é sério, eu nunca ganhei a loja Agora, dos missões, eu vou tentar pro, até, será, se eu ganhasse o fim daquele novo brawler O ano tigre, eu vou tentar liberar esse brawler perfeito É muito forte e meio quebrado do Brawl Stars E aí será até 70 Ó, a skin, difícil pegar toda a skin Né, então esse foi o final do vídeo Deixa o like, deixa o sino e falou E tchau